O Senhor esteja convosco Ele está em meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Eu vim para lançar fogo sobre a terra E como gostaria que já estivesse aceso Devo receber um batismo E como estou ansioso que isto se cumpra Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo Vim trazer divisão Pois daqui em diante Numa família de cinco pessoas Três ficarão divididas contra duas E duas contra três Ficarão divididos O pai contra o filho E o filho contra o pai A mãe contra a filha E a filha contra a mãe A sogra contra a nora E a nora contra a sogra Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Estamos aqui nessa Basílica de Nossa Senhora de Lourdes E dentro da basílica Ela tem várias igrejas E nós estamos Ou melhor, várias capelas Nós estamos na capela dedicada A Santa Joana d'Arc Nós estamos Praticamente finalizando A nossa peregrinação Aqui em Lourdes E aqui nós podemos recordar Algumas coisas que nós podemos Viver Nesse local Nós fomos no lugar onde Nossa Senhora Apareceu para Bernadette Nós vimos o lugar Onde isso aconteceu Nós aproveitamos também Bebemos da água Onde Nossa Senhora pediu Que Bernadette Escavasse Pudesse escavar Para que dali pudesse Brotar essa água Que é uma água milagrosa Onde muitas pessoas Já foram curadas Nós participamos também Da Da procissão Da procissão Das velas Pudemos participar também Da Procissão Do Santíssimo Sacramento Que aconteceu também No dia de ontem Hoje por graça de Deus Pudemos fazer Essa via sacra Que não foi fácil Subir essa Ladeira aqui Tão alto Indo lá para o monte E depois Retornando Outra coisa Que nós pudemos ver Também aqui Foi a casa Onde os pais De Bernadette Moraram Aí nós vimos A parte do lado Quando eles eram ricos Lá ele era moleiro E depois nós vimos Aquele lugar Onde um parente Dele cedeu Quando eles estavam Praticamente na miséria E não era miséria Não Eles estavam Era na Pobreza mesmo Um quarto Praticamente Aí nós vimos Que do lado De fora Existia um curral E ali Eles viveram Dois anos Naquele Cômodo Naquela Miséria Mas Os parentes Deles Diziam Que eles eram Pobres Na verdade Não era nem Para dizer pobre É para dizer Que eles eram Miseráveis mesmo Eles eram Miseráveis Mas eram Felizes Porque naquele Lugar Eles rezavam Um terço E a família Era feliz Para mostrar Que não é Os bens Materiais Que nos fazem Felizes Nós vimos Também Aquela As 18 Aparições Que Nossa Senhora Fez Para Bernadette No primeiro Momento Bernadette Viu Nossa Senhora E Nossa Senhora Estava Ali Com um terço Na mão A Bernadette Pegou o terço Tentou fazer O sinal da cruz Mas não conseguiu Mas quando Nossa Senhora Fez o sinal da cruz Ela Ela fez também E aí Já a partir Da terceira Aparição Nossa Senhora Falou Para Bernadette Que ela Não iria Oferecer Nenhuma Felicidade Para ela Nesse mundo A não ser Só Felicidade No céu Ela Ia passar Por tantos Sofrimentos Nós vimos Também Nossa Senhora Que aparece Depois Dizendo Para Bernadette Penitência Penitência E penitência E para rezar Pela conversão Dos pecadores E aí Ela vai E Beija O chão Tem outro Momento Que ela Vai E Come Daquelas Ervas Amargas Que estavam Lá Depois Nossa Senhora Que ela Pergunta Porque o próprio Padre Queria Que ela Dissesse O nome Dela E até então Não Não disse E já Ali Nas penúltimas Aparições Nossa Senhora Diz Que ela Era A Imaculada Conceição Lembrando Também Que o Papa Pio Nono Já tinha Declarado Esse dogma Há quatro Anos Atrás 1854 Foi Proclamado O dogma E 1858 Que é O tempo De Bernadette Ela Reafirma Que ela É Realmente Aquela Sem pecado E eu Dizia Para vocês Ontem Ao Estarmos Aqui Em Lourdes Diante Desse Dogma Nossa Senhora Nos chama A ter Pureza De coração Porque Nas bem-aventuranças Se fala Que bem-aventurados Puros de coração Porque verão A Deus E Bernadette Ela era assim Ela era uma menina Muito pura Ela era Muito Santa E Nossa Senhora Aparece para ela Então que Deus Realmente nos conceda Esta graça De nós Vivemos a pureza De coração Diante desse mundo Onde a impureza Está batendo Nas nossas portas Da nossa casa Nos nossos Celulares Nos filmes Nas novelas E tudo mais Que sejamos Puros Uma vez Que Nossa Senhora Foi concebida Sem pecado E nós Fomos gerados No pecado Que Deus nos conceda Esta graça Da santidade E aí nós Entramos No evangelho Primeiro Na carta Os Efésios Onde São Paulo Está dizendo Para A comunidade De Éfeso Que nós Precisamos Ter muita Sabedoria Muita Sabedoria Para que nós Possamos Entrar Nesse caminho De santidade E aí Jesus Fala uma coisa Que para nós Pode causar Um escândalo Ah Vocês estão Pensando Que eu vim A terra Para trazer Paz Não Eu não vim Para Trazer paz Não Eu vim Eu vim Para trazer Divisão Porque ao mesmo Tempo Jesus está dizendo Que está se aproximando O momento De ele dar A vida Por isso que ele diz Eu vim Para lançar Fogo Sobre a terra E como gostaria Que já estivesse Aceso Esse fogo Do espírito Que vem Devo receber Um batismo E como estou Ansioso Até que isto Se cumpra Esse batismo De sangue A morte Na cruz dele Como nós vimos Ali na via sacra Todo esse sofrimento Que Jesus Foi vivendo Até chegar A sua morte Ele veio Para isso Estou ansioso Para que isso Aconteça Só que Essa questão Que Jesus Está dizendo Ela vai trazer Um marco Divisor Quando Jesus Ele entra Na nossa vida Ele causa Uma divisão Entre nós E as pessoas Lembremos De Jesus Quando ele é levado Por Por São José E Nossa Senhora Ali no oitavo dia Lá no templo Para a circuncisão E Simeão Disse Esse menino Ele vai ser Motivo De muita Divisão Ele vai Separar As águas E aí Jesus Está dizendo Numa casa De cinco Pessoas Três Estarão Com ele Duas Estarão Fora Ou o contrário E Provavelmente Vocês devem Constar Isso Na vida De vocês Constatar Vocês devem Ter vivido Isso Graças a Deus Aqui está um grupo Que é um grupo Assim bem Religioso E provavelmente Quando vocês Foram tomando As decisões De assumir Deus Na vida De vocês Vocês devem Ter visto Isso Às vezes É o esposo Porque a esposa Está numa vida Mais diferenciada Procurando Mais viver Com Deus Aí começa Aqueles problemas Intriga Agora você Só quer saber De Deus Ou vice-versa É o esposo Que está querendo E aí A esposa Já começa Porque Estava tudo bem Enquanto estava Tudo no erro Então estava certo Não tinha problema Nenhum Estava tudo conforme O mundo Não conforme Deus É assim Quando está Tudo conforme O mundo Não tem problema Nenhum A pessoa Começa A dar os passos Na vida Aí começam As brigas Começa A discussão Ah agora Quer ser santo Ah não sei o que Aí começa A dar Certos exemplos Que não convém Ah mas Está vendo Aquele padre Não é bem Não é assim Você está querendo Se exagerar Está querendo Se exagerar Aquele bispo É assim Aí começa A falar Ah você agora Está querendo ser melhor Do que os outros Divisão Não tem jeito Quando Jesus Chega Causa problema Aí ou o outro Se converte Também Ou vai Acabar As amizades Vai acabar Tudo Olha Vou dizer uma coisa Para vocês Quando se começa A andar com Jesus Começa-se a ter Poucos amigos Por isso Que Santa Teresa D'Ávila Ela constatou Isso E ela disse É por isso Que você tem Poucos amigos Porque Jesus Não é das conveniências Ele veio Para nos salvar E o mundo Quer nos tragar Aí existe Sempre uma tendência Aquela pessoa Que começa A entrar No caminho certo A tendência Dela Porque ela Não quer ter Poucos amigos É acabar Cedendo Não é para Ceder não Ou salva Ou se perde Vou dar um exemplo Bem simples Vocês observaram Que Nessas questões Assim De bebida Que é um problema Essa questão De bebida Claro Que eu abro Um parênteses Eu não estou dizendo Que a bebida Seja motivo De De pecado A questão está Quando se embriaga Então aquela pessoa Que ela tem Uma tendência A beber E ela vivia Com os amigos Dela E estava tudo Bom e maravilhoso Bebiam 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 Aí ela começa A perceber Não Isso aqui Pode me levar Para o fundo Do poço Porque isso aqui É um vício Eu estou falando Dos viciados Aí está ali Com os amigos Dele Aí vamos supor Vamos para um momento Assim De um restaurante Vamos comer Aí o Aquele que sabe O que a bebida Causa nele Porque ele é um viciado Aí ele começa Todo mundo pede Vamos supor Uma cerveja Aí o cara pede Um refrigerante Pronto Criou o problema Porque se o outro Se o outro é livre Para tomar a cerveja Por que o outro Não pode ser livre Para tomar o refrigerante Sabe por quê? Porque na hora Que aquela pessoa Ela pediu O refrigerante E os outros Pediram a bebida Isso causa Um problema De consciência Nos outros É como se o outro Dissesse assim Vocês estão errados Aí começa a briga Só quer agora Refrigerante Por que causa Tanto problema Meu Deus do céu Por quê? É a divisão Então o outro Está dizendo Não podem beber A cerveja Fiquem tranquilos É que eu Não quero beber Mais Porque a bebida Me faz mal Eu tenho uma tendência Ao vício Então eu não quero beber Não Agora já vim Com essa conversa Afiada Não sei o quê Pronto Aí começa a inimizade Aí já não quer Chamar mais a pessoa Já não quer mais Estar com ela Porque ela desperta No outro Uma consciência Vocês entenderam Não deixa o outro Ser feliz Não deixa o outro Ser feliz Eu sempre Quando eu falo assim Da bebida Eu me lembro Que uma vez Há muitos anos Atrás Eu fui num encontro Lá No Paraná Aí eu estava lá No Paraná Fui lá Aí eu fiquei Na casa paroquial Aí foi a hora Do jantar Aí eu Colocaram as coisas Na mesa ali E aí o sacerdote Sem maldade Numa Não tinha maldade Ele foi lá Na geladeira E pegou Aquelas Latas de cerveja Aí ele Colocou uma Para ele E uma para mim E eu nessa questão Eu não tenho Respeito humano Porque não é Nenhuma questão De respeito humano É uma questão Natural em mim Aí eu disse Para ele Eu não bebo Aí a irmã dele Falou bem assim Aí ele insistiu Beba pai Você não faz mal Para ninguém Eu não bebo Aí A irmã dele Falou bem assim Eu não disse Para você Que o padre Não bebe Porque lá Na canção nova O pessoal Não bebe Entre aspas Porque lá Não bebe Eu disse Para você Que o padre Não bebe Agora imagina Se eu Bebesse Ela O padre Ia dizer assim Está vendo Isso é exagerada Até o padre Bebe Mas por que Que eu não bebo Eu não bebo Porque meus pais Não ensinaram Não ensinaram A beber E agora Que eu sou sacerdote Eu não vou Ficar bebendo Ainda mais Que a bebida Não é uma cultura Do Brasil Beber Assim Aqui na Europa Você vai ver Costume Tomar um vinho Repito Gente Agora não fiquem Agora intimidados Agora você vai chegar lá Vocês não vão tomar vinho Não Continue tomando Eu estou dando um exemplo Estou dizendo agora Que é para vocês pararem De tomar vinho Eu estou dizendo que eu não bebo É só isso Sintam-se à vontade Como vocês estão bebendo Ali o vinhozinho Né É bom para o sangue É bom para o coração É bom para tudo É bom Só não embriague-se Só não vão se embriagar Mas é um costume Que eu tenho Aí eu fico dizendo Porque às vezes Se eu Bebo Eu sendo padre Porque eu fico Também numa situação Meio desconfortável Aí vamos supor Que no meio de nós Tenha alguém Que está lutando Contra a bebida Ou está ali um casal Né E a esposa vive Lutando para o marido Parar de beber Ou vice-versa E aí Venham tomando Aí ele vai dizer Está vendo? O padre bebe Você quiser Ele vai beber também Então a partir de hoje Eu não quero que você Fique mais azucrinando Os meus ouvidos Porque está vendo? O padre bebe também Agora a diferença É que ele é padre Ele bebe um pouquinho Mas eu sou um leigo Eu bebo mais Causa divisão É problema Dá BO Servir Jesus Dá BO Eu só estou dando um exemplo Só dei esse exemplo Porque tem outro BO é Boletim de ocorrência Seguir Jesus Dá BO Só que nós vivemos Hoje no mundo Que as pessoas Elas querem assim Elas querem tudo Elas querem servir a Deus Mas elas querem servir no mundo Elas querem ser assim Como o pessoal Costuma dizer Equilibrada Quando se fala Que é equilibrado É porque A pessoa Ela Ela reza Mas ela também Faz as coisas Que o mundo faz E querem ganhar O reino dos céus Assim Eu pergunto Olhemos para Bernadette Como era Bernadette Tem coisas Que não dá Para conceber Que Bernadette faria Aí as pessoas dizem Não, mas é a Bernadette Eu sou o Bernardo Ela é Bernadette Então se a vida dos santos Ela nos ilumina Cada vez mais Para um crescimento Da santidade E tem uma coisa É o que São Paulo Está dizendo hoje Na carta aos Efésios Capítulo 3 14 a 21 Irmãos Eu dobro o joelho Diante Do pai De quem Toda e qualquer família Recebe seu nome No céu e sobre a terra E que ele vos conceda Segundo a riqueza De sua glória Ser desrobustecido Por seu espírito Quanto ao homem interior Que ele faça habitar Pela fé Cristo Em vossos corações E que estejais Enraizados E fundados No amor O que é que ele está dizendo? Olha Tem pessoas Que elas estão Num nível De crescimento Espiritual Muito avançado Em relação aos outros Então aqueles Que já estão Num nível Santa Bernadette Um santo Inácio de Loyola E assim Os santos Ele causa uma divisão Na vida do outro Porque o outro Fica incomodado Porque ele está Caminhando Mas ele ainda está Num nível Ainda muito humano Ele é seguidor De Jesus Mas está Num nível humano Ele está Mais ou menos Aí quando ele Encontra uma pessoa Que talvez esteja Num nível Maior De oração De caminhada Com Deus De desapego Causa um incômodo Um grande incômodo Porque a pessoa Fica Mas não é Não precisa assim Aí quem está Lá na frente Não precisa discutir Não Fica na paz Do Senhor No estresse Fica estressado Não Porque ou essa pessoa Na medida que ela Vai crescendo No relacionamento Com Deus Ela vai entendendo Ou ela vai Desaguar Vai voltar Para a vida passada Sabe aquelas pessoas Que estão com Deus Mas elas ficam Na janela Dizendo assim Era tão bom Quando se fazia aquilo É assim Ah eu quero viver Assim ainda Não mas eu gosto De Deus Ah mas É tão bom O que é que tem Como é que tem O que é que tem Aí esse Que é que tem Ele vai procurar Uma pessoa de igreja Que esteja fazendo Parte Do grupinho Para ele dizer Está vendo Mas aquela pessoa Mas por que ela Não coloca então O outro Ela só coloca Aquele que está Na E aí que vai causando Divisão dentro da família O marido A esposa Os filhos Ou Às vezes é o filho Às vezes são os pais Que fica chamando O outro muito De radical Mas a nossa vida Com Deus Ela tem que Cada vez mais Chegando a um ponto De desapego A esse mundo As coisas desse mundo Mas tem pessoas Boas e santas Que elas ainda Não estão No desapego total Elas ainda estão ali Achando que Está bom assim Não precisa mais Não Agora Para terminar Vocês sabiam Que lá no céu Existe uma hierarquia De proximidade Com Deus Até no céu Isso tem Quanto mais Se amou Aqui na terra Mais próximo De Deus Vai estar lá Quanto menos Se ama Mais distante É assim Existe essa hierarquia Mas está todo mundo Salvo Está todo mundo No céu Está todo mundo Feliz Está todo mundo Alegre Está todo mundo Alegre Mas quanto mais Se amou Mais se desapegou E mais proximidade De Deus A pessoa vai ter Aquela alma Isso é graça Então em que nível Você está Mas também Não é para ficar Dizendo Eu sou melhor Do que você Quando começa A se comparar No nível Eu sou melhor Do que você E já está No último lugar De novo Porque não é Questão de comparação É questão De vivência É questão De experiência Por isso Que Santa Bernadette Ela suportou Tantas coisas Ali no filme Que nós estávamos Assistindo Porque não Acabou Lá não deu Para passar mais O resto Tem uma irmã Que é uma Das madres Lá Ela começou A ter inveja Dela Que ela se Achava Só que na hora Que ela se Achava Ela não Era nada Estava se Achando A melhor Freira Porque fazia Grandes penitencias Fazia um grande Coisa Aí ela Conversando Com Bernadette Eu não Entendo Eu não acredito Que Nossa Senhora Apareceu Para você Não Você é uma Ignorante Você é tão Tão bobinha Como que Nossa Senhora Apareceu Para você Ela não Eu faço Penitencias Ela diz Meus olhos Ardem Como fogo Do inferno Para dizer Assim Que ela Fazia Muitas vigílias Nem dormia Direito Você nunca Você não sabe Nem o que é Sofrimento Aí Bernadette Simplesmente Falou É verdade Eu sou o pior Das pessoas Eu tenho um Problemazinho Aqui Mas Não é nada Não E depois Ela é levada No médico Fazia uns exames Porque notaram Que ela estava Mancando Assim Mas Ela não falava Nada Aí o médico Falou bem assim Quando fez os exames Saiu Falou com a madre Madre Ela nunca Deu um grito Ela nunca Falou nada Nunca se queixou Não Ela disse É impossível Eu como médico Estou dizendo Que é impossível As dores Que essa menina tem Era para ela Estar Gritando Falando Nada Nada Aí a outra A orgulhosa Que se achava A melhor santa Do convento Que era para ela Que Nossa Senhora Deveria aparecer Ela viu Se sentiu humilhada Aí no filme Passa ela correndo Aí ela vai diante De Jesus crucificado E deita lá E diz Perdão Senhor Perdão 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 Aí depois Ela Numa atitude De gratidão E de conversão E de mudança Ela começa A ajudar Bernadette Porque sabia Que ali tinha algo Que ali tinha algo Está lá Está lá atrás O pagão Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo E a nossa Mãe Maria Santíssima